Hoje eu vou te passar uma dica maravilhosa de um suco que purifica, limpa o fígado e é extremamente delicioso, aumenta a imunidade do corpo. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, mas antes coloca aí nos comentários qual é o nome dessa riqueza, uma das frutas mais deliciosas do mundo e a fruta que eu mais gosto. Substitui até a melancia porque isso aqui é extremamente delicioso e você tem mais ou menos um mês para consumir porque ela vai acabar. Ela é de temporada e está acabando, por isso que eu estou trazendo esse vídeo o mais rápido e possível para você. Compartilha, mande esse joinha, mande esse like porque ele é lindo, ele é um charme. Vem descobrir o que isso aqui faz. Pessoal, agora eu vou te falar o nome dessa riqueza aqui, a origem como ela é, é o seguinte, o nome dessa riqueza para você que não consumiu, nunca ouviu falar, é elixia. É uma fruta de origem, eu posso dizer para você, chinesa, foi propagada no Brasil há muito tempo e graças a Deus hoje a gente já tem pomar no Brasil, uma bela produção. É uma fruta que começa a produção em novembro, vai até no máximo fevereiro, já no final de fevereiro você não encontra. É uma riqueza, então você tem poucas semanas para colocar essa fruta aqui na sua casa, para abençoar sua família, mas um ponto de interrogação e muita atenção. A elixia é uma bênção para a sua vida, para a sua família, mas se você consumir ela em excesso, ela pode e vai te fazer mal. Você deve consumir a elixia depois das refeições, principalmente depois do almoço, depois do café da tarde, saborear essa fruta de barriga cheia, porque se consumir ela em jejum e em excesso, vai te fazer mal. Você pode parar no hospital. Tudo é questão de equilíbrio. Se consumir da maneira certa, isso aqui será uma bênção para a sua casa. Agora chegou aquele momento especial, que a gente vai fazer um suco. Eu vou te revelar o que esse suco pode trazer para você. Chegou aquele momento que eu vou abrir uma fruta para que você possa conhecer. Muita gente não conhece. Grande parte conhece, mas muita gente não conhece. Vou pegar uma frutinha aqui. Assim a gente vai partir. Para você que não conhece, olha como é que ela é por dentro. É água pura. Isso aqui é uma riqueza extremamente doce e principalmente viciante. Eu vou separar 10 frutinhas dessas daqui para a gente fazer o nosso suco. Você fazer esse suco na sua casa. Já já a gente volta. Pessoal, presta atenção aqui agora. 300 ml de água. 200, perdão. 200 ml de água. 10 lixias. A casca. O que a gente vai fazer com essa casca aqui? A gente vai colocar na compostagem para virar adubo. O restante você pode consumir a sua fruta normal. Lembrando, dentro aqui dentro da lixia, ali dentro tem uma sementinha que a gente precisa tirar. Pessoal, aqui concluindo o projeto, está aqui as sementes. Isso aqui você coloca na terra para germinar, para você futuramente, se Deus permitir, você ter uma lixia que vai ser uma bênção na sua casa. A polpa, isso aqui é extremamente delicioso. O cheiro disso aqui é extraordinário. Deus, ele realmente é incrível. Essa fruta divina. Agora a gente vai pegar isso aqui, colocar no liquidificador junto com a água. Você não pode adoçar com açúcar refinado, porque açúcar refinado é uma desgraça. Você deve usar mel ou açúcar de beterraba. Se você não tiver nenhum dos dois, não gostar principalmente do mel, que tem gente que não curte esse carinha aqui, você coloca açúcar cristal. Não é indicado, mas é menos pior. Mas o melhor é esse daqui. Esse, o a beterraba. Vem comigo. Finalmente, essa delícia está pronta. Eu estou aqui babando por esse suco. Está aqui o mel. Você pode usar o mel. Em último lugar, use o açúcar cristal. E nunca açúcar refinado. A melhor opção é sem açúcar, é natural mesmo. Esse suco vai prevenir doenças cardiovasculares, evita doenças e principalmente o câncer. Protege, limpa o fígado, principalmente o fígado, gente. Mantenha a pele firme, melhora o metabolismo, aumenta a imunidade. É rico em cálcio, ferro, vitamina C, vitamina B3, B2, B1. E é delicioso esse suco. Você gostou da explicação? Vá correndo. Hoje mesmo, se você tiver essa fruta, ou amanhã, você ir lá no mercado, comprar essa frutinha e colocar isso aqui na sua vida. Tem pouco tempo, mas ainda você consegue. Fica na paz de Cristo Jesus. Aqui é um novo estilo de vida. Aqui é o futuro. Eu vou te manter que te procuro. Eu vou te manter.